Boa noite. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aí mais um dia dessa terceira semana de atualização profissional. Hoje nós estamos aí com três palestras e agora às oito horas nós temos duas palestras, né? Então, por isso, nós estamos até dividindo a equipe aí para poder atender essas palestras e aí eu vou estar com vocês aqui nessa palestra, em uma das palestras das 20 horas, né? Que vai falar sobre consultórios de enfermagem. Então, vamos lá, vamos se preparando aí. Eu vou dar mais uns dois minutinhos aí para que a gente possa se preparar para poder acompanhar essa palestra desse terceiro dia, né? Da terceira semana de atualização profissional da pós-graduação do grupo Unis. Tá? Então, vou dar aí mais dois minutinhos para que vocês possam se preparar, tiver que pegar uma água, ir ao banheiro, para que depois a gente possa continuar aí acompanhando essa palestra sobre consultórios de enfermagem, tá? Enquanto a gente espera aí, eu gostaria de pedir para que vocês compartilhem com seus amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho, para que vocês possam estar recebendo aí as notificações em relação a todas as atividades da pós-graduação do grupo Unis, tá? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Viviel Carvalho, eu sou um dos coordenadores da pós-graduação do grupo Unis, então, aquelas pessoas que vierem a realizar uma pós-graduação conosco, vão estar convivendo um pouco mais comigo ali, então, sou um dos coordenadores da pós-graduação do grupo Unis. A minha formação, na realidade, é na área de enfermagem, né? Então, é uma formação na área da saúde, por isso, a minha presença também aqui se justifica muito, porque hoje nós vamos falar sobre consultório de enfermagem, então, é um tema voltado para a área de enfermagem, né? Tenho aí também o mestrado na área de saúde e estou agora concluindo o doutorado também em enfermagem. Então, sejam todos muito bem-vindos, nos acompanhem aí nas redes sociais da pós, para que vocês possam saber um pouco mais de todos os eventos que estão rolando na pós-graduação. É, hoje nós estamos tendo aí esse terceiro dia da terceira semana de atualização profissional, mas não acaba hoje, amanhã nós temos mais atividades, mais três palestras, é, e não é só isso, né? Essa é a semana de atualização profissional, mas de 15 em 15 dias, nós sempre temos as lives, nós sempre temos as lives com convidados especiais aqui no YouTube, é, então, segue o Instagram da pós, é, que lá nós sempre estamos postando aí todas essas informações e todos os eventos que estão rolando, além das lives de 15 em 15 dias, também, às segundas-feiras, nós temos um episódio novo do nosso podcast, né? É o podcast da pós-graduação do Grupo Unis, que está lá no nosso canal do Spotify, então, siga a pós-graduação no Instagram, para que você tenha todas essas informações em relação a esses eventos, tá? Uma outra questão importante que eu gostaria de destacar, antes de chamar aí a nossa palestrante da noite, é em relação à questão dos certificados, né? Vocês sabem que essas palestras da terceira semana de qualificação participação profissional, ela tem os certificados de participação, então, nós vamos estar disponibilizando aí, mais para o meio da palestra, uma lista de presença, para quem tiver participando, preencher com o nome, com o e-mail, então, muita atenção nesse preenchimento, tá, pessoal? Porque é através dessa lista que a gente consegue montar aí o certificado de participação, e nós temos também uma pesquisa de satisfação, ou seja, a nota que você pode estar dando aí para a atividade da pós-graduação nessa noite, para essa palestra, também com espaço ali para que você possa propor novos temas, para que a gente possa estar discutindo aqui nas próximas lives, né? E na próxima semana de atualização, tá? Lembrando que é importante que você faça o preenchimento tanto do certificado de participação, quanto da pesquisa de satisfação, tá? Nós precisamos que os dois sejam preenchidos, tá? Os dois precisam ser preenchidos para que o aluno receba aí o certificado, perfeito? Bom, acho que já deu o tempo aí, né? E eu gostaria, então, de chamar aí a nossa palestrante da noite, a professora Lucelena. Tá me ouvindo bem, professora? Eu sim, te ouço bem. Muito bom, show de bola. Bom, Lucelena, primeiramente, eu gostaria aí, em nome da pós-graduação, agradecer a ter aceitado o nosso convite, estar participando conosco dessa semana de atualização profissional, tá? A Lucelena já é uma, posso dizer assim, uma amiga aqui da pós-graduação, já esteve junto conosco em outros eventos, principalmente eventos ligados ao Corém, né? E ela vai estar conversando aí com vocês um pouquinho sobre consultório de enfermagem, um assunto novo, um assunto que tem sido colocado em pauta e que é importante a gente ter esse conhecimento, né? Os profissionais da área de enfermagem, é importante que eles tenham esse conhecimento em relação a essa possibilidade de empreendimento, né? O consultório de enfermagem. Então, vou passar a palavra para a Lucelena, gostaria que você se apresentasse, Lucelena, contasse um pouquinho da sua carreira profissional aí e iniciasse essa palestra sobre o consultório de enfermagem. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e por estar aceitando o nosso convite e na participação. A palavra é sua, fique à vontade. Boa noite, Viviel, boa noite, participantes. Viviel, você sabe que eu tenho um minhas prazer de compartilhar esse momento com o Grupo Unis, porque eu me sinto que eu tenho parte do Grupo Unis, que eu tenho uma coisa que a gente tem essa parceria e eu sou professora, eu sou inteira, eu acho importante a gente fazer essa troca. Lucelena, só um minutinho, eu acho que o microfone seu, ele deve estar pegando na roupa e aí, a hora que você fala, ele dá um... Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Vamos lá. Deu para ouvir alguma coisa? Agora sim, agora sim, perfeito. Ah, ok. Então, retomando, eu quero agradecer, Viviel, esse convite. Eu tenho o imenso prazer de falar aqui no Grupo Unis, porque eu me sinto parte do Grupo Unis. Eu tenho muitos anos, eu vi uma parceria antiga, uma parceria que deu certo, que todas as vezes que é possível, eu estou aqui compartilhando experiências, aprendendo com vocês. Então, muito obrigada pelo convite. E falar de consultório de enfermagem, pra mim, é muito tranquilo, porque eu tenho um consultório de enfermagem. Eu sou a enfermeira que... Eu sou a terceira enfermeira de Minas Gerais a registrar um consultório de enfermagem no Conselho. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas é uma coisa que nós podemos, que o enfermeiro pode. Sem dúvida. E você está me passando a palavra já pra iniciar a palestra? Você vai retomar? Não, não. Gostaria que você ficasse à vontade, que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho da sua carreira aí e pode iniciar a palestra. Ah, ok. Então, eu sou enfermeira, formada aí no sul de Minas, né? Pela UENG de Passos. Tenho 21 anos de formada, uma experiência aí, já um tempinho na estrada. Uma trajetória quase toda dentro da educação e da saúde mental. Sou especialista em enfermagem psiquiátrica e saúde mental. Sou especialista também em musicoterapia. Recentemente, eu... Como eu já disse no começo, eu abri o consultório, né? E aí ainda faço mais uma pós, né? Eu sempre escuto assim, mais uma, não sei ler, né? Mais uma. Eu faço psicanálise e políticas públicas na Universidade de Newton Paiva, aqui de Belo Horizonte. Estou conselhada na gestão do Corém 2018 e 2020. Esse ano, eu não concorri às eleições. A minha gestão termina no dia 31 de dezembro e passo o bastão aí para quem... Para o grupo que for assumir. Mas eu sou colaboradora no Corém desde 2010. Então, são 10 anos de contato com o sistema Confém-Corém. É outra coisa que eu falo com muita tranquilidade aqui. Já falei no Grupo Unes sobre código de ética. Já falei sobre urgências psiquiátricas. Enfim, é uma longa trajetória mesmo. E, gente, tem uma coisa que eu gosto de fazer, é ser enfermeira. Eu acho que eu acertei na profissão. Eu sou muito feliz sendo enfermeira. Eu vou começar a falar aqui com vocês, então. Sobre o consultório de enfermagem. Quando a gente escuta falar em consultório de enfermagem, às vezes a gente pensa, nossa, estou inventando a roda. Não estamos inventando a roda. A consulta de enfermagem, ela é, já há algum tempo, definida por lei. Vocês vão ver. Quem está me acompanhando aqui, essa foto é do meu consultório, da inauguração do consultório. Foi no meu segundo ou terceiro dia de atendimento. E eu deixo o convite aqui. Esse consultório fica em Belo Horizonte, na Avenida Brasil, a um quarteirão da Praça da Liberdade. É uma região bem central. Estão todos convidados para virem conhecer o consultório. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre o consultório de enfermagem e que eu acho de extrema importância é, sim, o enfermeiro pode. O enfermeiro pode tudo que estiver dentro da legislação. O enfermeiro pode crescer. O enfermeiro pode ter visibilidade. O enfermeiro pode ter o seu consultório. O enfermeiro pode desenvolver projetos. O enfermeiro pode desenvolver o que ele quiser. desde que esteja dentro da legislação. Como conselheira no Corém, muitas vezes eu fui abordada com essa pergunta. O enfermeiro pode fazer isso? O enfermeiro pode fazer outra coisa? Eu acho que já tem muita gente para dizer que a gente não pode. Enquanto conselho, enquanto enfermeira e conselheira, com conhecimento de legislação, eu gosto muito dessa expressão de poder dizer sim, o enfermeiro pode. E para entender por que o enfermeiro pode, eu trouxe um pouquinho de legislação aqui que falar de legislação, na verdade, não é uma coisa muito fácil. Eu até tentei um jeito mais gostoso de falar sobre lei, de uma forma mais atraente, mas, na verdade, eu não consegui, não. Porque falar sobre lei é uma coisa complicada de falar. Mas é importante, porque o consultório está embasado numa legislação que nos dá plena segurança para trabalhar dentro do consultório. A primeira lei que eu quero trazer para vocês é a Lei 5905, de 1973. O que me chama a atenção dessa lei é que ela foi assinada em 1973 por um presidente militar, que é o Emílio Carrasco Azul Médici, e ele criou essa lei com a intenção de criar o sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Enfermagem. Acho muito importante que todo enfermeiro pegue essa lei, leia, tenha conhecimento do que ela traz, até para se posicionar na vida profissional, em rede social, para entender quais são as funções do sistema COFEM, Conselhos Regionais. Essa lei, é importante dizer que, na verdade, quem tinha que cuidar da profissão de enfermagem, das profissões, é o presidente da República. Como ele não tem braços nem pernas para dar conta de tantas profissões e fiscalizar todas as profissões, ele foi criando os Conselhos Regionais e os Conselhos Federais. Então, foi por isso que, em 1973, o presidente Emílio Carrasco Azul Médici assinou a lei de criação do sistema COFEM e CORENS. Essa lei, ela traz quais são as funções do COFEM e dos Conselhos Regionais. São três funções básicas que nós chamamos de atividade fim do sistema COFEM e CORENS. Atividade fim significa é para o objetivo para o qual ele foi criado. Eu acho importante falar isso, considero importante, porque eu acompanho as redes sociais do COFEM e, às vezes, o COFEM publica lá especialidades de enfermagem, musicoterapia. Eu fiquei muito feliz porque eu sou musicoterapeuta e aí vem os comentários. É, mas 30 horas que é bom nós não temos. Piso salarial a gente não tem. E aí, gente, essa lei vem dizer exatamente quais são as funções do COFEM. O COFEM e os CORENS, eles podem apoiar movimentos de busca de 30 horas, de busca de piso salarial, mas não é função do sistema dar 30 horas e nem piso salarial para ninguém. Até porque, se fosse, ele já teria dado. Porque depois dessa lei de 1973, alguns anos depois, foi criada, foi, na verdade, foi modificada e otorgada a lei 7498, que é a lei do exercício profissional de enfermagem, que regulamenta todo exercício de enfermagem no Brasil. E essas duas leis, elas são, então, a base do trabalho de enfermagem no país. E eu faço questão de falar separadamente sobre fiscalizar, disciplinar e normatizar, que são as três funções básicas do sistema COFEM e conselhos regionais, para vocês entenderem onde que o consultório de enfermagem se encaixa na legislação e porque médico nenhum pode chegar e dizer para você que você não pode ter seu consultório. Aliás, não apenas o médico, ninguém pode chegar e dizer para você que você não pode ter seu consultório, porque a nossa lei de criação do sistema de 1973 e do exercício profissional é de 1986. Então, nós temos legislação que nos respalda. E a enfermagem se busca valorização de verdade, tem que conhecer legislação, porque se não conhecer legislação, as pessoas vão dizer que a gente não pode e a gente vai acatar porque a gente não conhece a nossa lei. Com relação à fiscalização, a fiscalização ela é feita através dos conselhos regionais dentro do setor de fiscalização. Quem fiscaliza o exercício da enfermagem são enfermeiros que fizeram. Excelente. Sim. Só interrompendo um minutinho aí, desculpa, tá? Mas eu estou percebendo que você não está conseguindo mudar os slides, é isso mesmo? Ficou acertado que a Gabriela ia mudar para mim, que ela ia acompanhar para mudar. Tá, não, eu acho que você pode projetar na tela toda, tenta mudar os slides, só para a gente dar uma olhada aqui. Tá, projeta na tela toda. Põe no modo de apresentação, tela toda. Porque aí você consegue mudar por aí, eu acho que fica mais fácil. Ela está no modo de apresentação, deixa eu ver aqui se tem outra janela. ela está, Viviel. Pode voltar aquela apresentação lá, da mesma forma que você fez antes. que você fez antes. Tchau. 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 Deu certo? Deu certo? Tchau. 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 Isso. Está nos ouvindo, Lúcia Helena? Oi? Você está nos ouvindo? Está nos ouvindo, não? Está nos ouvindo? Está nos ouvindo? Vamos lá. Isso, agora vai dar certo. Abilita o microfone? Não, Gabi? Está habilitado, tudo certinho. Nada. Então, tira o... Ela tem que tirar o... Tira o fone. É, é melhor tirar o fone e entrar de novo na sala. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, peço desculpas aí, tá? Pelos problemas técnicos. Mas isso faz parte da pandemia. Queria só destacar para vocês aí também, que se por acaso vocês tiverem alguma pergunta, tá? Vocês podem estar colocando no chat. E nós vamos deixar um tempinho aí no final para poder estar fazendo as perguntas para a Lucelena. E agora? Agora sim. Deu certo. Beleza. Vamos lá. Fica aí, Gabi. Agora é só colocar o slide, professora, da mesma forma que eu vou transmitir aqui para você. Lembrando que você precisa passar ele na sua máquina, tá bom? Tá. Eu estou passando aqui, mas parece que não passa aí, né? É, ele ficou travado. Eu tenho que te avisar e pedir para passar ou não? Não, não. Quem passa é você mesmo. É porque travou a tela mesmo, aquela hora. Isso, isso. Entendi. Por isso que nós entramos aí para corrigir. E agora? Agora pode mudar o slide. Isso. Foi? Não. Não foi? Está parado no slide de fiscalizar. Isso. Esse? Está parado nesse slide. Fiscalizar. Pode mudar ele. Mudei. Mudou aí? Não. Não. Eu acho que a gente pode seguir sem o slide, Lucelena. Você vai pincelando ele e depois a gente disponibiliza o arquivo pessoal que está assistindo. Se puder, é claro. Eu combinei isso com a Isabela. Beleza. Eu achava até melhor. Então, você pode conduzir a palestra sem os slides, sem problema nenhum. Sem problema algum. Ah, então, ok. Beleza? Certo. Agora aqui. Beleza. Só tocar. Vou abrir ele só para mim aqui. Isso. E aí você vai seguindo aí, vai usando ele só como um norte e depois nós disponibilizamos para o pessoal. Tranquilo. Então, eu parei no fiscalizar. Vocês deram uma... Não estamos no ar agora, não, né? Vocês deram uma explicação do pessoal. Estamos no ar. Estamos no ar. Estamos no pessoal. Isso tudo faz parte do meu povo. Ao mínimo. Faz parte, né? Então, vamos lá. Pessoal, voltando aí, ó. Problemas técnicos resolvidos. Vamos voltar a falar, então. Eu estava em fiscalizar. Faz parte, então, das funções do Conselho Regional. Fiscalizar. Essa fiscalização, ela é feita através dos enfermeiros fiscais, que são enfermeiros concursados no sistema e são funcionários para exercer fiscalização. Eles têm uma meta, eles têm metodologia, eles têm como trabalhar e tem que ser feito. Porque parte do dinheiro, parte do dinheiro da anuidade que os inscritos pagam é para manter a fiscalização em dia. O Conselho Federal, ele tem um departamento que dentro desse departamento do exercício profissional, ele contempla a Força Nacional de Fiscalização, que é de onde saem as diretrizes para toda fiscalização no Brasil, em todos os estados. A segunda função do Conselho é disciplinar. E a disciplina, ela é feita através de processo ético. Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei isso, que o Corém, o Conselho, ele pode instaurar processos éticos, eu tinha uma preocupação, assim, o que o Corém faz por mim? Mas, na verdade, essa função do Conselho, o Corém existe, na verdade, é para defender a população das pessoas que não são profissionais de enfermagem. Então, por isso que é fiscalizado, por isso que é ilegal exercer enfermagem sem ter formação. Então, quando acontece alguma infração ética, o Conselho tem que analisar e, através de processo ético, o Conselho Regional atua como primeira instância e o Conselho Federal como segunda instância. Então, nós estamos ainda nas funções do sistema, Corém e Corém. E a terceira função, que é normatizar, é aqui que entra o consultório de enfermagem. Por quê? Por força de lei, tem uma lei que criou o COFEM e deu para o COFEM a função de normatizar a enfermagem, de normatizar a profissão. E foi através de uma normatização, que é uma resolução, a 568 de 2018, que regulamentou o consultório de enfermagem. Mas, antes de chegar especificamente no consultório, eu passei aqui pela Lei 5905, eu vou passar agora pela 7498, que eu falei inicialmente. A Lei 7498, de 1986, ela traz no artigo 11, algumas atividades privativas do enfermeiro, como planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Mais uma, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem. Então, vocês concordam comigo que mesmo que se não tivesse a normatização 568 de 2018, o enfermeiro poderia atender a consulta de enfermagem? O enfermeiro, por força de lei, desde 1986, é atividade privativa realizar a consulta de enfermagem. E a gente não realiza consulta de enfermagem em pé no meio do corredor. A gente utiliza uma área física adequada, preparada para a gente ouvir o paciente, levantar a sua história e fazer, levantar o diagnóstico e fazer sua prescrição, seu acompanhamento, fazer as intervenções necessárias, encaminhamentos, enfim. Então, o consultório de enfermagem, ele já estava previsto na lei 7498 desde 1986. Essa lei, ela traz aqui também sobre a consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Eu presto consultoria no meu consultório. E às vezes as pessoas me perguntam, você é especialista na área de consultoria? Eu não sou, eu tenho 20 anos de formada, mas eu tenho uma lei que me diz que eu posso fazer consultoria. E ela não diz aqui consultoria só se tiver pós-graduação em consultoria. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando eu coloco da importância de conhecer a nossa legislação? Porque a lei já existe e a lei traz de uma forma muito clara. E a gente não pode se perder no que o outro acha, porque nós já temos a lei. E essa lei diz consultoria, auditoria, emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Ninguém, além do enfermeiro, gente, ninguém, nem médico, nem psicólogo, nem fisioterapeuta, nem acadêmico de enfermagem, nem as outras categorias de enfermagem, técnico ou auxiliar de enfermagem, ninguém pode emitir parecer sobre matéria de enfermagem. Somente enfermeiro, porque está escrito aqui que é privativo. E prescrição na assistência de enfermagem, planejamento do serviço, enfim, essas são as principais atividades privativas. Além dessas atividades privativas, existem atividades que o enfermeiro faz como integrante da equipe de saúde. E essas atividades, elas são prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde e em rotina aprovada pela instituição, controle de infecção, controle de infecção, assistência de enfermagem, a gestante, parturiente e puérpera. A parturiente, entenda-se, acompanhamento e execução de partos sem distócia, episiotomia e episiorrafia, aplicação de anestesia local, se necessário. Vocês entendem, então, quando eu digo que o enfermeiro pode? Está na lei, ele pode fazer pré-natal, ele pode acompanhar a gestante, ele pode acompanhar o parto. E como eu disse, na lei também não diz que o enfermeiro tem que ser especialista em obstetrícia. Está na lei. E é claro que o especialista em obstetrícia, ele vai ter um manejo melhor. Mas eu acho interessante que quando eu formei, em 1999, a faculdade chamava a faculdade de enfermagem e obstetrícia porque o enfermeiro saía da faculdade com um conhecimento bem amplo no atendimento a gestante, parturiente e puérpera. Então, nós temos uma legislação que nos deixa confortáveis para trabalharmos no consultório de enfermagem, tanto no sentido de atividades privativas quanto as atividades como integrante da equipe de saúde. Mas, assim, deve estar todo mundo esperando a cereja do bolo nesse momento. Então, vamos lá, vamos falar da resolução 568 de 2018. Essa resolução é uma resolução do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, lembrando que, através da lei 5905 de criação do sistema, essa lei dá ao COFEM a legitimidade para normatizar a enfermagem. Então, a resolução, ela é uma normatização. A resolução COFEM 568 é uma norma do COFEM, regulamentando os consultórios e clínicas de enfermagem. Essa regulamentação, nessa resolução, é importante colocar que ele separa consultórios de enfermagem e clínicas de enfermagem. As clínicas de enfermagem, normalmente, são mais de um enfermeiro, são grupos de enfermeiros que se reúnem e vão abrir uma clínica. Essa clínica precisa de ser pessoa jurídica, precisa de ter um responsável técnico, que precisa de ter uma área física adequada, que atenda todos os procedimentos que a clínica se propõe a fazer. Isso é uma clínica. O consultório de enfermagem, ele funciona diferente. É um consultório, uma área física para uma pessoa atender, e no consultório é o enfermeiro que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, não tem a exigência de apresentar a CNPJ no conselho para registrar um consultório de enfermagem, porque o consultório pode ser pessoa física. Esse consultório precisa de ser registrado no Corém do seu estado, e não é necessário ser especialista para ter um consultório de enfermagem. Nós vamos para o trabalho direto para o trabalho. Aí nós vamos com o curso público, CLT, serviço privado, clínica, hospital. Mas o que nós vamos fazer como enfermeiro no nosso trabalho? Do ponto de vista assistencial, nós vamos fazer consulta de enfermagem, com levantamento da história do paciente, sinais e sintomas, definição de diagnósticos de enfermagem, prescrição dos cuidados de enfermagem e acompanhamento com registro no seu prontuário. Então, isso é que é necessário o enfermeiro fazer quando ele forma e vai para uma instituição. Se o enfermeiro formou ano passado, vai formar agora em 2020, e decide pelo consultório, não tem nenhum impedimento de abrir consultório. Ele só precisa ter força, coragem e conhecer a legislação, e conhecer o que ele vai fazer dentro do consultório. Mas, sendo enfermeiro, pessoa física, com registro no corrente do seu estado, ele abre o consultório. Não é necessário essa resolução, se a lei não pede, não exige que seja especialista, a resolução que fica um pouco abaixo da lei, ela também não exige que tenha especialidade. É claro que com especialidade, você vai direcionar, é possível direcionar o atendimento. Quando eu abri meu consultório em setembro do ano passado, a minha intenção era atender como generalista, até porque era uma novidade, o público ainda não tinha conhecimento para dizer se ia querer ou não ser atendido num consultório particular, então eu resolvi, assim, para não restringir atendimento, eu vou atender como generalista. Mas, por eu ser especialista em saúde mental, e ser da saúde mental, quase toda a minha trajetória, minhas publicações, estão quase todas na área de saúde mental, o meu público de consultório é bem direcionado para a saúde mental. Mas, essa é a minha história, né, eu queria, eu me propus a começar como generalista e atendo hoje como especialista, mas, quem sai da faculdade sem uma especialidade não tem impedimento de abrir seu consultório. O que o consultório de enfermagem precisa ter? Então, um espaço físico adequado, uma área física com alvará sanitários, tem que ter alvará da prefeitura, da vigilância sanitária, tá? Não é simplesmente pegar um cômodo, colocar uma maca, uma mesa e vou atender, não é assim. A 568, ela esclarece como que deve ser, tem que ser um espaço físico adequado para a situação de saúde, então, lixeira com pedal, infraestrutura para higienização de mãos, tem que ter uma maca para examinar, eu queria isso tudo. Quando eu resolvi abrir meu consultório, eu queria, gente, eu queria uma coisa top, eu queria sim, quem vier aqui vai querer voltar. Então, eu pensei num consultório com uma mesa de trabalho confortável, com cadeiras confortáveis, com toda essa exigência da vigilância sanitária, com uma maca confortável, eu queria régua, eu queria balança, eu queria, tem gente que adora pesar, né? Eu não gosto, não, mas eu queria ter um consultório bem montado, que algumas coisas eu levo, meu aparelho de pressão, essas coisas ficam comigo, meu termômetro, mas eu queria chegar no consultório e ter um consultório já com computador, com internet, para não precisar ficar carregando o meu. E eu acabei optando pelo sistema co-working, em Belo Horizonte tem vários, né? Eu acabei optando pelo co-working, pelo fato de ter já a área física montada, meu consultório tem, inclusive, uma secretária que agenda, que recebe pagamento, o que facilita também o nosso trabalho. Além disso, é importante que quem abre um consultório tenha um projeto de trabalho, de que forma que vai atender, como que vai trabalhar, como que vai, qual que é a sua linha. Eu atendo dentro de um modelo, que eu chamo de personal nurse, que é um atendimento individualizado, de acordo com a necessidade de cada paciente. O que ele apresenta é o que eu vou escutar. Eu tenho uma paciente que quer ir para a Europa acompanhada por uma enfermeira, mas ela não quer uma enfermeira de branco, de jaleco, do lado dela o tempo todo, falando, está na hora do remédio, ou não toma Coca-Cola. Ela quer alguém que dê segurança para ela entrar no avião, para ela pegar um táxi. Ela quer alguém que acompanhe na hora das dietas, mas com leveza. Essa é a necessidade dela. O consultório de enfermagem pode atender essa necessidade. Isso é ótimo, né? Se eu fosse para a Europa acompanhando o meu paciente. Mas, outra coisa, esse projeto, é importante que tenha um projeto de trabalho, porque nós precisamos também, mesmo sozinha dentro do consultório, eu considero importante ter metas, ter metodologia, ter objetivos, ter justificativas, para a gente atender. Porque, como é novo, tem muita curiosidade. As pessoas sempre perguntam o que o enfermeiro faz no consultório. Já escutei muito essa pergunta. E eu sempre respondo assim, ah, vem conhecer, que é a melhor forma de saber. Antes de dar essa resposta, gente, eu tentei fazer resposta técnica, ética, jurídica. E, no final das contas, a melhor forma de saber o que o enfermeiro faz no consultório é vindo conhecer mesmo. porque, quando ele chega no consultório, ele vai ver que ele conhece esse trabalho do enfermeiro lá na atenção básica, na sala de vacinas, na sala de curativo, numa sala de triagem. Ele conhece esse trabalho do enfermeiro, de consultório, já do hospital, de um pré-operatório, do enfermeiro que vai no leito, do enfermeiro que investiga, que intervém. Então, na verdade, ele vai no consultório, ele vai ver que só mudou a área física, mas a essência da enfermagem, ela permanece nas instituições, seja no hospital, seja no serviço de ambulatório, seja no consultório. Uma outra coisa importante que deve ter no consultório, cada enfermeiro vai escolher os seus impressos, o seu receituário, a sua declaração de comparecimento, recibos, pedidos de exames. É importante ter o seu cartão de visitas. Eu não estou conseguindo aqui passar os slides para vocês, então, depois eu vou disponibilizar para mandar por e-mail, mas eu vou mostrar na câmera aqui o meu cartão de visitas. Eu não consigo, vocês me ouvem, mas não dá para a gente interagir para eu saber se vocês estão vendo, mas a minha logo não é nem uma seringa, nem uma lâmpada, nem a minha logo, ela é um pouquinho diferente, tá? Eu me inspirei no Conselho Regional do Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio, que publicou o Código de Ética com as colunas gregas. E eu optei por utilizar uma coluna grega na minha logo, quando eu fui criar, pelo fato de que eu considero a enfermagem a coluna da saúde, a coluna do SUS. E a enfermagem, a gente pode dizer com toda segurança, ela é serviço de primeira mão. Então, ela é coluna do serviço de saúde, ela é coluna da saúde, de um modo geral. O movimento Narsinal, que é aquele movimento de valorização da enfermagem, que foi lançado em 2018 pela Organização Mundial de Saúde, e que tinha como patronesse a princesa de Gales, a esposa do príncipe William, da Inglaterra, depois a Emília Clark, que também assumiu esse patronato da Narsinal. e a Narsinal, em 2018, a Narsinal disse que 2020 seria o ano da enfermagem. Eu fico pensando assim, nossa, que fala profética, né? Porque 2020 foi mesmo o ano da enfermagem, no sentido de ir para a linha de frente, no combate à pandemia pelo coronavírus, e a enfermagem é a coluna. Eu fiz esse cartão em setembro de 2019, ainda não estávamos no ano de 2020, mas o meu cartão também já era para... Assim, eu queria mostrar a enfermagem como uma coisa forte, como um sustentáculo, como algo que sustenta um serviço mesmo. Não sei se dá para ver aí pela cor, o meu cartão também não é azul nem verde, ele é dourado. E esse dourado, eu me inspirei no Natal de luz de gramado, porque é o Natal que todo mundo quer ir, o Natal é diferente, ele é brilhante, ele é emocionante. Eu queria que o consultório de enfermagem passasse essa ideia também de algo de sustentação e de algo de iluminação, que fosse trazer essa luz aí dentro da saúde, não como novidade, que eu já disse que novidade não é, porque desde 1986 está na lei o enfermeiro fazer consulta de enfermagem, mas como algo que se desponta, para despontar tem que ter luz, o sol não nasce quietinho, ele nasce jogando seus raios, ele nasce brilhando, ele nasce trazendo luz e calor. E aí, se você dissesse assim, Nola, Selena, você é ousada. Acho que eu sou mesmo. Tem que ser um pouco ousada mesmo. Então, eu ia mostrar aqui o cartão de visitas pelo slide, não vai ser possível, né? Mas, então, eu mostrei aqui na tela e nos slides que eu vou disponibilizar, eles vão com a foto do cartão para vocês verem, se inspirarem também. E algumas resoluções do COFEM para consultório de enfermagem. Primeiramente, nosso livrinho de bolso na enfermagem, Resolução 564 de 2017, que é o Código de Ética de Enfermagem. Aliás, não dá para pensar em enfermagem sem código de ética. Ele que estabelece normas, que estabelece como que nós devemos nos portar. Esse código novo, eu já falei no Grupo Unes sobre ele, se não me engano, não lembro se foi 2018 ou 2019, mas já falamos sobre ele. Ele é novo, ele entrou em vigor no ano de 2018 e ele ficou mais bem dividido nos seus setores, direitos, deveres, proibições e as penalidades. Uma outra resolução, 358 de 2009, que é a da SAI, de Sistematização da Assistência de Enfermagem. Dentro do consultório de enfermagem, é o melhor lugar para aplicação da SAI, porque é você e o paciente, você determina 40 minutos de consulta, 50 minutos, eu tenho trabalhado com 50 minutos de consulta e um retorno de 20 minutos. Ainda assim, eu deixo um intervalo maior no retorno, porque pode ser que os 20 minutos de retorno não atenda totalmente às necessidades do paciente. mas utilizar a SAI, como ela ensina toda a sistematização mesmo do trabalho do enfermeiro, eu acho essa resolução, assim, de extrema importância dentro do consultório. Ela vai desde o levantamento da história, do diagnóstico, da prescrição e da evolução do paciente. A resolução 301 de 2005 é a resolução que traz a tabela de honorários do trabalho da enfermagem. Quando eu falo disso, às vezes, na consultoria, as pessoas me perguntam, nossa, mas nós temos tabela de honorários? Temos. Ah, mas ela é de 2005, ela é desatualizada. Não, a própria tabela traz que ela é atualizada pelo IGPM. Então, você pode atualizar ela no dia do atendimento, na hora de atender, você pega a tabelinha, tem a calculadora no site do IGPM, você consegue entrar e fazer o cálculo. Uma consulta de enfermagem hoje está em torno de 150 reais. A tabela traz separado consulta de enfermagem, prescrição de enfermagem separado, diagnóstico separado, só que no consultório a gente não vai ah, vou te cobrar consulta, agora vou te cobrar prescrição, agora vou te cobrar, a gente não faz isso. A gente condensa tudo, some, faz uma média. Mas é em torno, tem uma variação aí de 150 a 300 reais a consulta. dentro da tabela, tá? E outra coisa que eu acho importante falar quando a gente fala de dinheiro, a enfermagem levanta a bandeira da valorização da enfermagem. Nós temos que valorizar o enfermeiro, temos que valorizar o trabalho da enfermagem e eu levanto a bandeira também. Mas, quando se fala em dinheiro, quando o enfermeiro cobra do paciente, um paciente que não é da enfermagem, o paciente pergunta quanto é, às vezes nem pergunta para mim, pergunta na recepção, já paga lá mesmo, mas ele pergunta quanto é a consulta, algum procedimento curativo, uma administração de medicamentos, mas, quando o paciente é da enfermagem, quando a gente fala é a consulta de enfermagem, 150 reais. Ah, mas lá naquela clínica popular, a consulta médica é 100. é triste pensar que a enfermagem fica brigando por valorização, brigando pelo piso salarial, brigando pelas 30 horas e quando um colega enfermeiro tem um consultório, faz um atendimento, ele acha que, ele acha caro, quando na verdade nós temos que valorizar o nosso trabalho. E a tabela de honorários, ela traz valores justos, não são valores altos. E a primeira coisa que a tabela de honorário diz é que é de livre negociação entre as partes. Apesar da consulta pela tabela ser em torno de 150 reais, eu já atendi por 75 reais. Eu fiz um propósito de ter duas consultas sociais por mês, nessas consultas sociais eu não cobro. Então, mas essa é uma decisão minha. Mas eu acho importante a gente valorizar o trabalho do colega também através do pagamento. As resoluções 581 de 2018, 610 de 2019, elas tratam das especialidades de enfermagem. O COFEM facilitou o registro de especialidade. Então, é simples, você termina uma pós-graduação, aí o grupo UNES, né, de pós, terminou a sua pós, pode ser por e-mail ou direto numa subseção do COREM, vá com o original ou liga para agendar, mas com o original, mais a carteirinha de profissional de enfermagem, são registradas as especialidades, tanto especialidades de pós-graduação, quanto especialidades de pós-médio. Não tem custo, é muito rápido, eu registrei as minhas, assim, em plena pandemia, a de musicoterapia saiu em menos de 20 dias, foi muito tranquilo. E é muito bom, porque quando o COFEM faz um levantamento, quantos especialistas nós temos no Brasil? A hoje, nós somos 2 milhões de profissionais e já temos 500 mil profissionais especialistas, isso é muito bom. E o grupo UNES contribui na formação de especialistas, quando ele oferece as pós na área da enfermagem, nem em várias outras áreas aí também. Ainda tem uma resolução antiga, mas que está valendo, é 195 de 1997, que trata da solicitação de exames. Não sei se vocês lembram, em 2017 deu um problema aí com o outubro rosa, porque os médicos não queriam que nós fizéssemos, não queria que a enfermagem impedisse exames, mas está aí a resolução de 1997, bem antiga, eu nem era formada ainda, já tinha essa resolução, está a lei que diz que o enfermeiro pode fazer e no final das contas nós vencemos essa parada aí. E mais algumas resoluções, eu não vou falar todas, porque são muitas, eu estou citando aqui algumas que são importantes no consultório. A 567 de 2018, ela regulamenta o tratamento de feridas, a 429 de 2012, ela traz sobre registros e anotações de enfermagem, a 619 de 2019, ela traz sobre a inserção de sondas enterais orogástrica e nasoentérica, isso é importante no consultório a gente saber, porque às vezes a gente recebe uma ligação, olha o paciente, ele está em casa, ele usa sonda nasoentérica e a gente precisa de alguém para fazer, então vai o enfermeiro, posso ir fazer, é um procedimento que vai, você vai fazer uma visita domiciliar, vai avaliar o paciente que precisa da sonda e repassar a sonda. A 450 que fala de 2013, que é sobre o cateterismo vesical e uma que eu gosto muito, que é a 599 de 2018, que trata da saúde mental e essa da saúde mental ela traz pontos importantes no sentido de que é uma resolução que não defende o serviço de saúde em especial, ela não é a favor, ela não entra na disputa política, ideológica, se tem hospital psiquiátrico, se tem só serviço aberto, ela diz o seguinte, onde tem paciente de saúde mental tem que ter enfermagem, então ela coloca a enfermagem, tanto enfermeiro quanto técnico auxiliar dentro do do atendimento para paciente psiquiátrico, eu acho ela assim, para mim ela é ótima. E quero dizer para vocês assim, o que eu tinha para falar sobre o consultório em termos assim, é muita coisa para falar, a gente ficaria aqui, eu falo disso de uma forma empolgada, Vivian que já me conhece de outras palestras, se eu tivesse eu ia abraçar todo mundo, que eu adoro um abraço, mas não é possível agora, então a gente se abraça aqui, distância mesmo, mas eu separei então, fiz, tentei priorizar o que é mais importante, trazer para vocês sobre o consultório dessa forma e quero dizer para vocês assim, o meu perfil é um perfil assim, eu gosto muito de uma frase da Clarice Lispector que ela diz o seguinte, gosto daquilo que me desafia, o fácil nunca me interessou, já o obviamente impossível sempre me atraiu e muito, então o consultório ele é um desafio, ele é uma novidade, até 2017 ele estava na lista do impossível, hoje ele é possível, o meu consultório já fez um ano, um ano e dois meses, já fez aniversário e quando eu venho aqui compartilhar com vocês, compartilhar com os estudantes da pós, com os visitantes, com os convidados, eu sinto essa tranquilidade de falar que é desafiador, mas também é libertador, porque você faz seu próprio horário, ele é flexível, enfim, você pode escolher a especialidade que quer atender e ele dá um rendimento razoável, então era isso que eu queria trazer, nós combinamos aí com o Viviel, se tiver alguma pergunta aí no chat, algum ponto para discutir, eu estou à disposição, aliás, se tiver pergunta pode fazer, que o Viviel está aqui do lado da Górara, né? Vamos lá. Que legal, Lucelena, que legal, fico muito, muito feliz aí de estar contigo nessa live e principalmente estar destacando essa questão da importância da enfermagem, né? A enfermagem que ainda passa por inúmeros desafios, mas que aos poucos vai conseguindo crescer aí, vai conseguindo conquistar o seu espaço que é merecido, né? Isso ficou mais do que provado, principalmente durante essa pandemia que infelizmente nós ainda estamos vivendo, né? Eu queria, assim, te agradecer muito pela palestra, tem pergunta, sim, vou te fazer já as perguntas, o pessoal tem colocado aqui também no chat que tem gostado muito da palestra, tem destacado alguns pontos aí da palestra, a questão da valorização, né? Que a valorização começa realmente por nós profissionais, a Ana Paula Severino aqui te parabenizando, parabéns, Lucelena, você é sensacional. Se eu tivesse aí até abraço, não é mesmo? Não tem jeito. O Alain Almeida Rocha também, destacando aqui minha amiga doutora Lucelena, grande abraço. Abraço aí, Alain. E tem uma pergunta até do Alain mesmo, o Alain, primeiro ele parabeniza a faculdade por estar te convidando aí, e destaca que na realidade aquilo que todos nós sabemos, que você é uma ótima, uma excelente profissional, então na realidade nós que agradecemos e agradecemos também o Alain por ter nos parabenizado e por estar convidando a Lucelena e ele faz uma pergunta aqui, Lucelena, Alain, depois você me corrija caso eu não tenha entendido totalmente a sua pergunta, mas ele coloca aqui o seguinte, por que você na realidade o que você acha Lucelena? Por que nós temos tanta dificuldade da própria classe de enfermagem em indicar um colega, como por exemplo um paciente indicar por exemplo um enfermeiro dermatologista ou um psicanalista, alguma coisa assim, por que essa dificuldade, por que esse desafio? Então, uma boa pergunta aí, né, Viviel? É uma pergunta, inclusive, que divide opiniões, porque cada um vai entender de uma forma. Eu penso que nós não amadurecemos para isso ainda, que ainda tem, que a gente precisa de amadurecer mesmo na profissão, acreditar no colega enquanto profissional. Quantos enfermeiros fariam seu próprio parto com outro enfermeiro? Quantos enfermeiros aceitariam ser tratados com outro enfermeiro psicanalista? Esse ano, por causa da pandemia, o COFEM criou o projeto de enfermagem solidária. Foi um programa com enfermeiros mestres, doutores especialistas para atender 24 horas no ar através de um chat no site do COFEM. Nós atendemos de abril a setembro. E lá no chat as pessoas iam buscar. E eu participei desse projeto, foi super bacana atender os profissionais que estavam na linha de frente, quer dizer, eles na linha de frente e nós na retaguarda. e lá mesmo os próprios profissionais manifestaram. Eu não sabia que enfermeiro podia ser enfermeira terapeuta. Então, uma outra coisa, a dificuldade às vezes está no desconhecimento. Por isso que com essa resolução do COFEM, do registro de especialidades, e o COFEM está fazendo uma série de matérias no site, quem puder acompanhar, sobre as especialidades. Ele está mostrando a medida que o estudante, que o profissional vai começando. Por que não ir no neurologista? Por que não os Estados Unidos, o enfermeiro faz anestesia? Então, está lá, é o enfermeiro. Por que não, colega? Eu acho que a gente precisa amadurecer para isso e outra coisa, estudar bem, porque se a pessoa não estuda, a referência da gente em relação ao outro costuma ser a gente mesmo. Se eu não sou uma pessoa estudiosa, eu vou olhar para o outro e vou falar, não vou nele, não, não deve ter estudado tanto assim, entende? Então, é uma coisa bem subjetiva, por isso que eu falo que divide opiniões. Mas, assim, sempre podemos melhorar isso, estamos em tempo de acordar para isso, estamos em tempo de indicar, né? Então, você mesmo já me indicou para algumas coisas, né, Vivi? então, eu também já indiquei profissionais para você, para dar palestras nos seus eventos, enfim, acho que a gente tem que amadurecer nesse sentido, por que não indicar um colega? Vamos começar a indicar, começar a procurar pelos profissionais enfermeiros. Isso é uma forma de valorizar a profissão, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui, Lucelena, do Luiz, Luiz, o Erlich, desculpa se eu falei o sobrenome errado, tá, Luiz? Depois dessa pandemia, a senhora acha que vão começar a valorizar mais os enfermeiros? Outra pergunta que divide opiniões. Luiz, prazer ver te falar com você. sabe o que eu penso mesmo? Que não vão depois da pandemia, porque a valorização não pode vir de fora, ela precisa vir de nós mesmos. Se a gente esperar de fora, talvez não aconteça a valorização. Se a gente colocar valorização como 30 horas de piso salarial, talvez não venha, porque a gente aí não vai ficar frustrado, porque não veio. Eu sempre penso o seguinte, olha, parece que tá travando? Tá, tá. Pode falar, pode falar, nós estamos ouvindo. Tá. Eu sempre penso o seguinte, quando a gente é jovem, ele até me chamou de senhora, que é difícil quando isso acontece. Já tô até acostumando, eu, senhora, sou uma senhora, mas não tem problema não, viu, Luiz? Mas eu sempre penso o seguinte, quando a gente é jovenzinha, a gente pensa, quando eu fizer 18 anos, eu vou ficar mais feliz. Aí a gente faz 18. Aí quando eu casar, eu vou ficar mais feliz. Quando eu nascer meu filho, eu vou ficar mais feliz. Quando vier a pandemia, vão valorizar as enfermeiras. Eu penso que não. Eu penso que essa valorização, não no sentido de visibilidade, eu acho que nesse sentido, a pandemia realmente fez jus ao narsinal. Ela mostrou mais a enfermagem, mostrou a importância de um serviço de primeira mão, mostrou que sem enfermagem não tinha como combater o coronavírus. Isso, assim, tá comprovado de várias formas, né? E apesar da enfermagem estar na linha de frente, muitos profissionais se contaminaram, estão curados e continuam atendendo, que eu não gosto de ficar falando de morte, não, tá? Deixa só para a mídia falar. Eu gosto de falar do sucesso que foi a enfermagem trabalhar. Mas o sentido, assim, agora vão começar a valorizar, eu penso que vai começar a valorizar a partir do momento que eu começar a valorizar. Tem que vir daqui. E valorizar. Valor aqui não é dinheiro. Valor aqui é princípio, é... a própria... ética, integridade da profissão, do trabalho. Nesse sentido, sim. Mas no sentido de esperar que os outros agora vão pôr tapete vermelho para a gente, não acredito. Muito bem. Respondi, Luiz? Mudança vem de dentro, né? Ainda mais as enfermeiras da saúde mental, né? Eu acredito muito nisso, né? Que nós podemos buscar, nós temos recursos internos para ir atrás. sem dúvida. Muito bem. Mais perguntas, pessoal? Rafaela está destacando aí, parabenizando a todos pela palestra. Nós que agradecemos, Rafaela. Mais perguntas? Não. Bom, então, mais uma vez aí, Lucelena, eu gostaria de agradecer em nome da pós-graduação. Espero que, realmente, o pessoal que nos assistiu aí tenha gostado e tenho certeza que gostaram, porque, como você destacou aí, é um assunto de extrema relevância, principalmente, o pessoal que fala tanto, né, nessa busca de valorização da enfermagem, a questão do consultório de enfermagem nada mais é do que uma busca constante de valorização da enfermagem. Mostrar aí, porque, muitas vezes, até destacando aquela pergunta do Alan, muitas vezes, falta realmente essa propaganda, saber o que realmente o enfermeiro faz. Até, eu gostei muito do momento da palestra em que você destacou ali, mas o que o enfermeiro faz no consultório, né? Vem conhecer. Vem conhecer, que aí você vai saber o que o enfermeiro faz num consultório de enfermagem. que, para muitos, parece que é algo simples, parece que é algo pequeno, mas não. A gente faz muito e muito em prol sempre à vida. E isso é o que importa, né? Outro momento importante na palestra é aquele momento em que você fala que nós não vamos falar em mortes, nós temos que falar sempre em vidas. o número de vidas que foram salvas, o número de vidas que, o número de pessoas que sobreviveram e estão sobrevivendo a essa pandemia. Isso que tem que ser destacado, Não o número de pessoas que, infelizmente, perderam a vida, mas e o número de pessoas que superaram e estão aí vivas e continuam vivendo, né? E isso é o que é importante e deve ser destacado. Então, Lucelena, muito obrigado pela palestra, muito obrigado pela parceria, espero que ela permaneça aí por muitos e muitos anos, que a gente possa ter a realização de outros eventos juntos, porque é aquilo que eu destaquei lá no início. eu já te considero realmente como uma amiga da pós-graduação, não um profissional que, às vezes, a gente convida ou contrata, não, eu estou convidando uma amiga, é por isso que eu fiz questão também de estar aqui participando dessa live, justamente porque era um assunto relacionado à enfermagem e justamente porque era a Lucelena que estava realizando. então, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado, obrigado a participação de todos. Eu queria só destacar aí também, Lucelena, se você quer por acaso deixar algum contato seu, dar uma última palavra aí com a plateia, passar o seu contato, fica à vontade. Eu mostrei durante a palestra o cartão. O cartãozinho. Isso, aqui à frente, aqui é o verso. Eu queria deixar, você quer anotar? Pode, a Gabriela consegue colocar inclusive aí na tela o contato, pode falar para nós. Gabriela, então, por favor, WhatsApp 319-9554-0611. Pode repetir, por favor, Lucelena? 319-9554-0611. 061-0611. Isso. Muito bem. Meu Instagram. Já está aparecendo na tela aqui o WhatsApp. O Instagram. Arroba Lucelena Garcia. O Instagram. Arroba Lucelena Garcia. Lucelena Garcia. Exatamente. Aí, já está aparecendo aqui também, Lucelena Garcia. Arroba Lucelena Garcia. Mais uma vez. Lucelena Garcia também. Inclusive, Viviel, rede social para mim não é muito comercial, não, sabe? Rede social para mim é mais terapêutico. É para divertir, é para colocar. Quem entra nas minhas redes sociais eu fico esperando uma matéria de enfermagem. Sua matéria de enfermagem está lá na pós-graduação do Viviel. Aqui na rede social tem que ser uma coisa mais leve, mais assim, para a gente interagir mesmo. nos momentos de leveza, enfim. Eu quero te agradecer também, Viviel, mais uma vez pelo convite, pela parceria. Eu vou estar à disposição aqui, também desejo que essa parceria se prolongue por muito tempo, que a pandemia acabe, que a próxima possa ser pessoalmente para a gente poder abraçar, porque isso é coisa de brasileiro e eu sou brasileira e sou um ser abraçante. Eu queria que a próxima fosse diferente, mas, enfim, a gente consegue tentar passar esse calor humano através da telinha e foi, mais uma vez, uma experiência muito bacana esse momento aqui com o grupo Unis, com você, com os participantes. Muito obrigada também. Muito obrigada a todos aí. Nós que agradecemos. Boa noite, boa noite, até mais, eu gostaria agora de pedir mais um minutinho da atenção de vocês, nós estamos entrando na reta final da live, tá? Mas eu gostaria só que vocês ficassem conosco mais um pouquinho, porque eu gostaria de chamar agora a Cíntia. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Viviel. Boa noite, Joia. Joia. A Cíntia é uma das consultoras da pós-graduação e ela vai estar conversando rapidinho com vocês sobre a pós-graduação do grupo Unis, tá? Fica à vontade, Fui. Obrigada. É isso aí, pessoal, nós somos do grupo Unis da pós-graduação e eu gostaria de deixar para vocês aqui dois recadinhos que eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês. Caso vocês tenham interesse de saber um pouquinho mais a respeito dos nossos cursos de pós-graduação, tá aqui embaixo o meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou passar para vocês todos os cursos que nós temos, inclusive da área da saúde, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para vocês e nessa semana até o dia 30 nós estamos com uma oferta exclusiva que é o nosso Black Friday, então nos cursos presenciais vocês têm direito a 70% de desconto na taxa de matrícula, é isso mesmo, pessoal, 70% de desconto. É uma oportunidade incrível de vocês já garantirem a sua vaga com esse desconto diferenciado. E mais ainda, quem se matricular agora vai ganhar inteiramente gratuito sem ter que pagar nada a mais por isso, um módulo que é o pós-on-learning. Essa modalidade pós-on-learning é um treinamento que nós vamos dar para vocês como a mentoria da sua carreira, então você vai poder planejar a sua carreira com um dos nossos professores. Então, assim, é uma oportunidade muito boa de vocês estarem agregando ainda mais conhecimento e de tração no futuro de vocês aí com a ajuda dos nossos professores. É isso, pessoal, fica aí o meu contato, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição e não perca a oportunidade, gente. Poxa, que legal, hein, Cíntia? 70% de desconto na matrícula, o pessoal ficou doido mesmo. Com certeza. Essa, eu acho que não fui eu que aprovei. E ainda falando de valorização profissional, ganhar aí um módulo inteiramente gratuito falando sobre carreira. É, falando sobre muito bom. Sensacional, pessoal. Eu acho que eles devem aproveitar. Pois não, Cíntia? Eles inicia... Fazendo a matrícula agora, eles já iniciam esse módulo imediatamente, viu? Então, já começam a agregar conhecimento sobre a carreira deles, sobre a vida profissional em cada um dos módulos que eles estiverem estudando. Por exemplo, você é da área da saúde? Vai agregar conhecimento da saúde? A área de gestão? Vai agregar conhecimento de gestão? E fazendo essa modalidade aí diferenciada. Vale a pena, não vale? E pago só a matrícula com desconto de 70%. Inicio de forma imediata a minha consultoria de carreira, digamos assim. Isso. E a programação do início do curso e começar a pagar mensalidades só lá em março, né? Isso, é isso. Só em março. Então, começa agora e só paga em março. Show de bola. Excelente, Cíntia. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês. Destaco a questão do preenchimento do Forms lá para que vocês tenham aí o certificado de participação. Tá? Lembrando que o certificado de participação ele sai mais ou menos em 15 dias, tá? Que é o tempo que nós temos aí para a confecção. Vocês sabem que é uma semana de atualização profissional. Então, são vários eventos todos os dias. A questão da pesquisa de satisfação para a gente estar sempre melhorando cada vez mais as nossas atividades aqui dentro da pós-graduação. seguir a pós-graduação nas redes sociais para que você possa ficar por dentro de tudo que está rolando aqui na pós-graduação. E lembrando que essa semana de atualização profissional ela não para por aqui. Né? Amanhã nós temos mais três palestras aí. Dia 26 do 11 nós temos mais três palestras. Nós temos uma palestra às 19 horas que vai falar sobre fisiologia aplicada na atuação do personal trainer durante a pós-pandemia com o professor Alain Peloso. Excelente palestra. Podem ter certeza que vocês vão gostar e muito. E às 20 horas nós temos duas palestras simultâneas aí. Nós temos uma com o professor Márcio de Oliveira Pereira que é o planejamento financeiro em momentos de crise algo importante e nós temos uma que é voltada também para a área da saúde destacando aí medicina enfermagem e fisioterapia que é a interface multiprofissional no transporte aeroespacial. tá? Então olha só interface multiprofissional no transporte aeroespacial multiprofissional tanto para médicos enfermeiros e fisioterapeutas. Então não percam participem eu tenho certeza que vai ser muito legal tê-los aqui conosco novamente amanhã. Tá? Mais uma vez aí agradeço a todos a presença espero que vocês tenham gostado e me despeço né pessoal por hoje foi só mas eu espero vê-los novamente aqui porque como eu destaquei amanhã tem muita coisa que vai acontecer aí aqui na pós-graduação do grupo UNES então não percam mais uma vez muito obrigado boa noite bom descanso a todos e até amanhã obrigado bom descanso